Já está definido. A Prefeitura de Aracaju determinou a retirada de vendedores e quiosques das praças que estão passando por reforma, como a Tobias Barreto e a Camerino. A intenção da medida é padronizar os quiosques e dar mais espaço aos usuários da praça, mas a retirada não agrada quem vive desse comércio. Uma dessas pessoas é Márcio Henrique da Rosa, que há mais ou menos 17 anos vende sanduíches. A gente está aqui já há muitos anos, tanto é que a gente está com uma baixa assinada de mais de 1.600 assinaturas já, que é o pessoal aqui, os vizinhos, o pessoal do colégio, a molecada, o pessoal aí, todo mundo assinando para a gente permanecer aqui, que sabe que a gente não vende cerveja, não vende cigarro, sempre trabalhou para a comunidade aí, ajudando todo mundo, todo mundo gostou de mim, por isso que acho que tem 1.600 assinaturas em duas semanas e meia. A polêmica gerada pela ação chegou à Câmara de Vereadores. Aqui, os parlamentares que fazem sustentação às propostas do prefeito João Alves Filho, acreditam que a medida seja apenas uma forma de organizar as praças. Já houve uma reunião com o presidente da Insurbe e determinou que não vai ser feita a escolha política, vai ser por metrocracia, ou seja, vai determinar que os primeiros comerciantes que vão ficar, né? Então, isso aí é uma questão que a praça não pode ter também, toda ela reformada, não pode ter uma quantidade muito grande de comércio nessa praça. As praças estavam cheias de locais, de comércio, nós temos que relocar muitas pessoas e temos que recadastrar para a pessoa que melhor se enquadra esse perfil, possa comercializar nessas praças públicas. Para a oposição, a ação é injustificável, até porque um dos argumentos usados pela prefeitura é o de que essa medida é parte do plano diretor da cidade, que de fato ainda nem existe. É a argumentação do que virá com a regulamentação do plano diretor. Mas veja, o plano diretor foi retirado por essa administração aqui de dentro. O plano diretor tem regras que deviam estar valendo também para, por exemplo, a ocupação do solo urbano por parte dos grandes empreendimentos imobiliários e a gente não vê a fiscalização da administração pública nesse sentido. Essa ação contra os interesses da comunidade, porque as pessoas já estão lá há algum tempo, tanto na praça do Birra Barreto, na praça do Caminho e em outras praças, que você não aumenta a quantidade de bancas, mas que deixe pelo menos aqueles que estão lá. Procure adequar um espaço na praça para que você não crie dificuldade para as famílias que já estão lá há muito tempo.